Sejam muito bem-vindos meus amigos ao canal Piscina Limpa, o seu canal recheado de informações importantes para você que é piscineiro ou dono de piscina. Mas o nosso canal também ultimamente tem postado vários vídeos diversificados e eu estou trabalhando nesta quinta-feira de Corpus Christi, que é um feriado nacional, um feriado que a igreja católica faz, que a igreja católica tem essa crença da Eucaristia. Então, é um feriado nacional, é um feriado realmente que as pessoas buscam mais a Deus. E, interessante que eu estou passando aqui perto da igreja católica e eles têm o costume de fazer esse tapete no chão, está vendo? Então eu já estou postando esse vídeo só para mostrar, né? Feriadão de quinta-feira, estou agarrado aqui, a gente sabe que não pode parar, mas dei uma paradinha para poder filmar esse costume das pessoas, está vendo? Elas enfeitam a rua, não fazem tipo um tapete, né? Para a procissão de Corpus Christi, beleza, gente? Então, é igual eu falo, eu não sou católico, mas a gente tem que respeitar, né? Respeitar a crença das pessoas e cada pessoa tem sua crença e sua maneira de se achegar a Deus, beleza? Então, um abraço para vocês. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, né? Obrigado, tchau. Obrigado.